Como usar o simulador da Loto Fácil? Tem que vir aqui no Google e digitar simulador Loto Fácil. Aí já tem aí, ó, simulador Loto Fácil, só matemática. Aí tem algumas propagandas, aí você vai vendo, ó, simulador Loto Fácil. Aqui embaixo tem o lugar de você fazer a simulação. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um jogo aqui, esse jogo aqui que eu fiz de, que eu fiz 12 pontos no fechamento aqui, ó. Eu vou fazer uma simulação com esse jogo, pra ver se alguma vez ele já saiu. Então vamos lá. Então esse aqui é meu jogo que eu faço, um dos jogos meus de fechamento que eu faço. Vamos ver se esse jogo aqui em algum momento ele já saiu, ou quantos pontos já fez. Verificar. O que acontece? Aí tá dizendo aqui, ó, ele já saiu 13 pontos no concurso 2689. 13 pontos no 394. 13 pontos nesse 310. 13 pontos no 210. Ou seja, ele deu no máximo e ele já saiu 13 pontos. Em seis concursos ele saiu 13 pontos. Então é assim que se usa o simulador. Aí daqui pro final, limpei, limpar o volante. Aí você pode conferir qualquer jogo. Simples.